Você Me enfeitiçou Chegou Foi entrando Em minha vida Foi meu mundo, meu tudo E a ilusão perdida Você fez de mim Seu caro sério Me envolveu Em seus mistérios Fez de mim O seu brinquedo De paixão Você Me ganhou Com um sorriso Me mostrou O paraíso Me deixou Na solidão Me deixou Inocente Me enfeitiçou Chegou Foi entrando Em minha vida Foi meu mundo Meu tudo E a ilusão Perdida Você Você E a ilusão Seu caro sério Me envolveu Em seus mistérios Fez de mim O seu brinquedo De paixão Você me ganhou, com um sorriso me mostrou O paraíso me deixou na solidão Você fez de mim, seu caso sério me envolveu Em seu mistério fez de mim, seu brinquedo de paixão Você me ganhou, com um sorriso me mostrou O paraíso me deixou na solidão O paraíso me deixou na solidão